Termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A expectativa da Receita Federal é receber 27 milhões de declarações. Quem não enviar o documento até esta quarta-feira vai pagar multa. Termina nesta quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda sem multa à Receita Federal. Essa também é a data final para quem tem imposto a pagar acertar as contas com o leão. O contribuinte que perder o prazo vai ter que esperar até sexta-feira e pagar 1% de multa sobre a dívida por dia de atraso, sendo que o valor mínimo cobrado será de R$ 165,74. Esse também é o valor a ser pago por quem não deve imposto e atrasou a declaração. O valor devido será gerado automaticamente quando o contribuinte acessar o programa IRPF 2014 e o prazo para pagamento é de até 45 dias da entrega da declaração. E quem recebe restituição deve ficar atento ao calendário de pagamento. O primeiro lote começa dia 16 de junho e os outros seis se iniciam na segunda quinzena dos meses seguintes, até 15 de dezembro. O pagamento será feito na conta bancária informada na declaração. A expectativa da Receita Federal é que 27 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 25.661,70 em 2013 ou outro tipo de receita bruta devem apresentar a declaração. A novidade neste ano é que os contribuintes podem fazer e enviar as declarações usando tablets e smartphones com acesso à internet, por meio do aplicativo MIRPF e também utilizando certificação digital, o que possibilita a geração de declaração pré-preenchida e que o documento possa ser enviado por representantes de contribuintes.